As crianças aguardavam com ansiedade uma visita especial no Remanso da Pedreira. E não poderia ser diferente. O bom velhinho chegou de bicicleta para a alegria das crianças atendidas no local. Um a um foi presentando com brinquedos o sonho de toda e qualquer criança nessa idade. Mas além do brinquedo, o caloroso abraço. Aqui no Remanso da Pedreira são atendidas 90 crianças com atividades em contraturno escolar que inclui também alimentação. E tudo depende de doação da comunidade, como os brinquedos doados pelo Quebra Freio Bike Club. Para a gente é muito gratificante essa ajuda, porque eu sempre falo, as nossas crianças, aqui nós temos 90. Mas cada uma tem 4 irmãos, 5 irmãos em casa. Então todo presente que eu ganho aqui nunca é demais. Eles sempre levam para casa para dar para alguém. Como associação, a gente realiza vários projetos durante o ano todo. E esse ano, como encerramento, a gente decidiu fazer o Pedal Solidário. Para estar contribuindo também para um Natal mais feliz para essas crianças. O Pedal Solidário saiu do Parque Ambiental de Pato Branco no sábado, percorreu caminhos asfaltados e também o interior do município. Cerca de 100 ciclistas participaram das atividades esportivas motivados pelo bem-estar, saúde e solidariedade. O Pedal Solidário saiu do Parque Ambiental de Pato Branco no sábado. O Pedal Solidário saiu do Parque Ambiental de Pato Branco no sábado.